Lançamento feito dentro da arábola, vem chegando, cortou a defesa, tem que tirar daí, pra trave! Autorizou o atro, estreito vai para a cobrança de perna esquerda, bateu, explode na barreira! Bola voltou na direita, agora com o Vitinho, mandou fechar dentro da área, pra fora! Passou de um, de dois, entrou dentro da área, atenção, bateu de longe, espalmou o goleiro, voltou no rebote! Puxou pro lado esquerdo, vai mandar dentro da área, a bola chegando, olha o gol do Cruzeiro! É show! Gol do Cruzeiraço! Tem faro de matador, já é matador! Você vai longe, Juan Índio! Cruzamento dentro da área, recebeu do lado esquerdo, parece que foi o Estete, lançou, chegou ele! O camisa 9, matador, que passe do Estete, que cruzamento! Não sei se foi ele ou foi o Robert, mas o Juan Índio mandou pra dentro do gol! Desce o time do Cruzeiro, Fernandinho recebeu, entrou no pé da área, pode fazer o segundo, rolou pra Juan, bateu pra fora! Independente da vontade! Olha o Robert, limpou, atenção, vem chegando o time do Cruzeiro, Fernandinho bateu! Gol do Cruzeiraço! Tudo o gol do goleiro Robert, Fernandinho! Habilidoso, oportunista, balança a rede do goleiro Robert! Da esquerda a bola vem chegando, limpou de pé na direita, vem descendo o jogador da equipe atleticana, vai chutar de longe ali, defendeu não, é gol! Gol do Atlético! Desce o time do Cruzeiro, quem sabe agora é o terceiro, passou de um, de dois, vai fazer o lançamento, boa bola, entrou dentro da área, vai fazer o gol, bateu pra fora! Estou sendo ligado, vamos lá, Otávio, estou com você, meu goleirão! Atenção, vai fazer a cobrança, bateu na trave!